Na nossa geometria, tá certo? Vamos finalizar com cilindro, cone e esfera. É muito legal, gente. São os corpos arredondados, não é legal? Eles são um pouco diferentes em relação às características do que a gente viu até agora. Por quê? Embora eles façam parte do mesmo grupo, mas eles não têm arestas, certo? E nem todos têm base. Olha só, vou mexer aqui pra você ver. Olha que legal. Algumas figuras geométricas também podem, né, também têm partes arredondadas. Elas são chamadas de corpos redondos, que é o cilindro. Ele tem duas bases, mas o corpo dele é redondinho, então ele não vai ter arestas, que é aquela barrezinha. Assim, ó. Vou pegar aqui pra você ver. Ó, esse é o cilindro. Tá vendo aí? Pronto. Ele tem a base, ó. Mas ele não tem as arestas. Tira ele, eu não lembro mais o que é aresta. Esse é o paralelopípedo. Ele não é um corpo arredondado. Ele tem esses cantinhos, ó. E esses cantinhos são as arestas, certo? É a linha que forma o objeto. Tá bom? Então, no caso do cilindro, que você tá vendo aí também no livro aí, no computador, no celular, enfim. Ele é um corpo arredondado, ó. Ele não tem cantinhos. Ele vai ter uma base e a outra base. Tá? Beleza? Pronto. E ele é chamado de corpo redondo. É claro que a gente vai... Me dá esse corpo redondo? Não, né? Ele já tem um nome, que é cilindro. Então, por exemplo, essa minha garrafinha de água, ó. Ele é um cilindro. O formato de cilindro. É claro que ela tem todo um design pra poder vender, né? Mas ela tem um formato de cilindro. Legal, né? Aí nós temos o cone, tá? Pronto. Eu tenho um cone meio esquisito aqui, mas é um cone. E você vai lembrar, ó, da casquinha de sorvete. Né? Da barraquinha do índio. Né? Assim. Aí, olha só. O cone, ele tem uma única vértice. Tá? E a base é circular. Tá vendo? Ele não tem arestas. Tá vendo como ele é? Aí no livro também tem. E tem a esfera. A nossa bola, né? Mas a minha esfera é meio esquisita porque ela é feita de madeira. Então, ela não ficou assim 100% arredondada. Mas digamos que ela é, né? E é na natureza. Então, isso aqui é de madeira, tá? Foi esculpido pra mim. Ó, que lindo aqui, gente, ó. Não é? Trabalho belíssimo, não é não? Pronto. A esfera é diferente do círculo, pessoal. Certo? Então, lembra disso. O que tem volume é uma esfera. O que não tem volume é um círculo. Beleza? Então, cuidado aí pra não confundir essas coisas. Tá? E a aula, nossa aula, termina por aqui. Não é fácil? Não é bem simplesinho? Então, não tem como você se confundir. Vamos lá. Cilindro. Tá? Ó. Olha as características, por favor. O cone. Você lembra da casquinha de sorvete, ó. Tá? Ó. E a esfera. Dá pra ver? Ó. Legal, né? Muito massa, né não? Não é show de bola? Pronto. Se preparem, tá? Estudem a tabuada. Que durante a próxima semana, essa semana na verdade, né? Que se segue, que eu tô lançando aqui esse vídeo. A gente vai fazer uma sequência de multiplicação. Tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida de multiplicação, se liga no canal. Marca aí o sininho pra você poder receber os vídeos, tá bom? Se inscreve, é muito importante pra gente. Dá aí um feedback se você gostou, se você não gostou. Tire aí, eu tenho dúvida no conteúdo tal. E se eu não tiver feito nenhum vídeo ainda, eu faço um vídeo exclusivo pra sua dúvida. Tá bom? É só você botar aí nos comentários, tá certo? Show de bola? Então, a gente procura sempre ajudar aí vocês nessa pandemia, pra gente poder estudar bastante, pra poder recuperar, infelizmente, esse tempo aí perdido sem aula presencial, tá certo? Tô contigo. Então, tu me diz aí qual a tua dúvida, onde é que você tem mais dúvidas, e a gente tenta fazer um vídeozinho aí pra você, tá certo? Show de bola? Até a próxima. Tchau.